Ok, esta é a última canção, chama-se Mother, é uma canção escrita por amor à minha mãe, que eu costumo dedicar à minha mãe e a todas as mães que estão no público. É uma canção sobre sacrifício, sacrifício que as mães fazem para nos ter, para nos ir tocar e etc. E curiosamente vai ser o meu próximo single, ainda não saiu, mas vou tocar esta música para vocês hoje. E é uma canção muito importante para mim, e cá vai ela então, maldinho. Muito obrigado a todos. Martha, now I see, came the time, now you are free. Sweat and tears made you a queen, time to live the dream. In blue eyes you drift away, reaching for the moon. Flying through the city light, me can the earth move. We all know life is sweet and sour. Seize the day like this, know tomorrow, feel the sun and taste the sea. And everywhere you are free. And everywhere you go, if you turn darkness into bright, I will be there by your side. And everything you do. And if I could, I would empty out your heavy hurts. And if I could, I would make you believe in yourself. And love in yourself. We all know life is sweet and sour. Seize the day like this No tomorrow Feel the sun and taste the sea We are no life as sweet and sour Seize the day like this No tomorrow Feel the sun and taste Mother now I see Came the time Now you are free Muito obrigado pessoal Até breve Não se esqueçam de seguir Marco Noah E obrigado a live music Obrigado Foi um prazer Obrigado pessoal Obrigadão